A Andreia Elias pergunta assim, como não ter insônia? Andreia, espero te ajudar. Então é assim, tem uma questão de tendência da pessoa né, não tem jeito, mas tem uns truques muito legais. Primeiro tem uma coisa horrorosa que você deve ter lido ou visto por aí, que acontece muito, que provoca muito insônia, que demora muito para você pegar no som, que é olhar telas, tem telas por todos os lados, a última coisa que você faz é ou não é verdade, que você pega o telefone e vai ver se alguém te mandou um e-mail antes de dormir. Aquela tela puf, né, manda o sono embora. No momento do seu dia, o seu corpo começa a produzir uma coisa chamada melatonina, que é um hormônio que vai diminuindo os metabolismo e vai fazer com que você tenha sono. Existem alguns alimentos que ajudam a esse hormônio serem produzidos e eu vou te dizer, mas independente de você ter um quilo desse hormônio no seu sangue, se você ficar olhando para uma luz incandescente, não tem melatonina que resista, o que seja maior, entendeu? O que te dá é sono, não adianta você ficar assistindo televisão, entendeu? Tem gente que dorme com televisão né, mas acho que ela é mais pelo sono. Enfim, não é legal, luz não é legal para te espantar a insônia. Alimentos que ajudam a não ter, a você se livrar da insônia. Primeiro vou dizer que você não pode comer, ok? Não pode tomar coca-cola antes de dormir, aliás nunca na vida né, mas é retiro. Depois, não deve tomar café antes de dormir, são alimentos muito, né, muito excitantes. Evitar pimenta, coisas que tenham muito sabor, muita coisa muito doce, isso excita, isso diminui a sua receptividade ao soninho, entende? Então, por outro lado, o que você pode fazer? Está anoitecendo, você diminui a intensidade das luzes, além disso, você vai fazer o que? Você vai comer uma cenourinha cozida, nada de um alimento muito picante, nem muito cru, uma coisa fácil de comer, não comer antes de dormir. Ai, ai, sabe uma coisa que diminui muito a qualidade do sono? Água. Eu adoro que a pessoa beba água, eu mando beber água, acho que tem um milhão de vídeos que eu falo, beba água, beba água, mas água muito perto da hora de dormir, o que que vai fazer? Por mais que você tenha muito boa vontade, tenha se preparado tudo para você dormir direitinho, você vai acordar de madrugada para fazer xixi ou pior, não acordar para fazer xixi. Enfim, não beba água, muita água logo antes de dormir, nem muito, nem sopa ou muita quantidade de sopa. Cenoura é legal, tem triptofano, as nozes são legais, aveia, uma papinha de aveia antes de dormir, a calma, entendeu? Uma coisa legal antes de dormir, que eu adoro bananinha, uma bananinha, assim, sabe, no microondas um pouquinho ou então na panela, só para diminuir aqui, para dar uma cozidinha, para ficar molinha. O morno ajuda muito a você se sentir confortável e ir dormir, né? No verãozão, eu diria que não é tão legal o morno, né? Você quer o fresquinho, por isso você pode apostar na papinha de aveia com iogurte, né? Mas existem alimentos que você tem que evitar muito mais do que aqueles que você precisa investir, sabe? Evitar. Ai, é legal fazer, sabe o quê? Um melzinho com hortelã. Faz um melzinho com hortelã e adoça um chazinho, por exemplo. Isso também ajuda você a ir acalmando, tá? E eu aposto que você vai dormir melhor, mas lembra, não tem alimentação, nem melatonina, que resista, que seja mais forte do que uma tela de computador ou do teu celular, assim, bem no teu olhão, tirando o teu sono, entende? Então tem um negócio... A luz é muito legal, diminuir a luzinha do... Criar rotina. Ah, tem um artigo muito bom no site, no Tua Saúde, que diz sobre organizar a tua noite. Se você programar a sua noite, existem ciclos de sono. E se você programar a noite e dormir tal hora, você consegue saber quantos ciclos de sono você consegue dormir para ter uma noite descansada e ter uma noite inteira, sabe? Às vezes vale a pena você acordar cinco minutos antes e você se sente muito mais descansada, acredita, do que você dormir mais dez minutos, que parece que você acorda toda quebrada. Incrível. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que vai estar lá o artigo para você programar a sua noite de sono. Eu aposto, André, aqui daqui para frente, eu desejo de coração que as suas noites sejam assim deliciosas.